Música Alerta Nostalgia Esta segunda-feira, dia 4, o elenco da terceira temporada da mítica série Juvenil Morangos com Açúcar reuniu-se para a felicidade dos fãs que seguiam fielmente as histórias e aventuras dos moranguitos. Nas redes sociais, alguns dos atores que participaram no momento partilham com uma enorme felicidade fotografias que testemunham este encontro, 13 anos depois da estreia da referida temporada. Sara Prata foi uma das artistas que fez questão de marcar o momento nas redes sociais, 13 anos depois voltamos a estar juntos. E está tudo na mesma. A amizade, as memórias, os sorrisos. Foi ótimo Morangada. O tempo fez-nos tão bem, sublinhou. Veja na galeria as imagens do reencontro que mais tarde servirão para recordar. Música